Vai, me dá um heróico, me dá um heróico. Eita porra! Heróico, heróico! Caralho! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, no vídeo de hoje a gente vai estar abrindo umas caixas aí, juntei umas caixinhas, tô com o Suborno Épico, mas eu não consegui as vitórias ainda pro Suborno Heróico, então o Suborno Heróico fica pro próximo vídeo. E a minha ideia é fazer o seguinte, se eu tirar alguma arma da hora, né, aí o vídeo de amanhã vai ser usando essa arma. Se eu não tirar, faça outra coisa aí, né, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Mas sem enrolar, se inscreve aí no canal, não esquece de compartilhar com os amigos, dá aquele like pra dar aquela força, e é nóis, mano. Vambora! Tô com 19 caixinhas normal, né, 5 raras e 2 Suborno de Arma Épica. Então vambora, começar com as caixinhas normais aqui. Eita, que que é isso, mano? Tá caindo uns bagulho aqui no Headquarter, velho. Que viagem é essa? Eita! 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 Morre, 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 morre. Morre, morre. Cadê meu Care Packet? Caralho, não atira no Care Packet não, velho! Você é burro, mano. Caiu uma caixa aqui pra nós, cara. Me dá essa caixa. Então, né, o que que eu ganhei com isso? Não ganhei nada, velho! Que evento lixo! Bosta nenhuma. Ó, camuflagem pra pistola. Eu tava querendo tirar umas camuflagens diferentes pra Sniper, velho. Aquela preta, mano. É a única que eu tô... Tô querendo. Nada de novo. Duplicado. Tá ótimo, hein? Tá da hora. Esse cara é retardado, não para de atirar essa arma, mano. Ô, meu Deus do céu. Mano, não tem mais nada pra você atirar, velho. Não tem mais nada pra você atirar, velho. Meu Deus do céu. Sai da arma! Sai da arma! Eu ganhei um pacote de ajuda? Como assim, velho? Como assim, velho? Eu, hein? Que viagem é essa, velho? Bora continuar abrindo aqui, então, né? Opa! Opa! Acho que eu tenho a heróica dessa aí, então, né? Meio que é meio bosta isso aí. Mas foi a melhor coisa que eu tirei até agora, né? Então... Eita! 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 Caralho, viado! Já saiu uma orça heróica, mano! Eita porra! Caraca, mano! Olha que a minha bonita! Porra, mano! Da hora! Gostei! Vou até pegar camuflagem pra ela, viado! RTG vai rolar! Que isso, hein? Comenta aí pra mim se vocês querem ver vídeo com ela. Às vezes eu começo um RTG. Mas é isso aí, vambora! Bosta nenhuma! Mais bosta nenhuma! Caralho, velho! Nem passei pra sniper! Me dá essa camuflagem de sniper aí, moço! Mais bosta nenhuma! Uma, sete caixas só! Eu acho que a única caixa que eu vou tirar coisa boa vai ser o... A caixinha répica lá! Que vem épico garantido! Vamos ver, né? Vai que eu dou uma cagada! Massão do amor pra bazuca! Beleza! Tô entendendo... Eita! Eita, 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 eita! Ah, mano! Não! 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 Não, mano! Vem com roupa, não! Caralho! Trem mais inútil desse jogo é roupa, mano! Ninguém liga pra isso! Meu Deus! Tudo duplicado! Sei nem quantas caixas que eu tenho mais! Deixa eu ver! Uma caixa! Caralho, velho! Que bosta, mano! Ainda bem que eu tirei uma... Uma urso heróica! Porque, nossa senhora! Só saiu merda do resto! Vambora, né? Abrir as... As cinco raras aqui! Vamos ver se sai alguma coisa da hora! Vai! Não! Quero ir mais, sniper! Ó, essa pazinha é da hora! Só que eu tenho a heróica dela, né? Então... Grande bosta! Mais bosta nenhuma! Caralho, eu não vi diferença nesses... Nesses supply drops, não, cara! Inclusive, vou fazer um vídeo sobre supply drops ainda! Explicando umas paradas que os caras fizeram aí! Uns... Uns negócios tensos, cara! Negócio tenso! Olha só, mano! É, não vai dar não! Vai dar não! Beleza! Vamos abrir os... As outras duas caixas aqui! Eu espero que venha alguma coisa da hora! Por favor! Me dá um bagulho da hora! Opa! Um waffle heróica! Ó, já pode ficar no vídeo de amanhã também! Caralho, achei bonita, véi! Vamos abrir a última aqui e a gente vê a waffle! Vai, me dá um heróico! Me dá um heróico! Eita porra! Heróico! Heróico! Ih! Caralho! 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 Caralho, véi! Véi, eu não tô acreditando, véi! Véi, eu não tô acreditando, véi! Meu Deus, véi! Véi, olha isso, véi! Ai, meu Deus, véi! Docinho 2! Mano! Vamos ver essas armas agora! Caralho, véi! Cara, olha essa waffle! Que delícia, mano! Olha essa waffle! Que delícia, cara! Meu Deus! Que arma bonita, mano! Vamos ver a docinho agora! Caralho, mano! Caralho, mano! Caraca! Nossa, eu ganhei umas armas muito pica, mano! Meu Deus, cara! Agora o gran finale, né, véi? O gran finale! Cara, olha essa sniper, cara! Meu Deus! Meu Deus! Mano! Olha que coisa linda, cara! Olha a cromada nesse sniper, véi! Caraca! Eu só vou usar isso aqui agora! Acabou, mano! Acabou, mano! Não vou usar mais nada! Mano! Tô feliz demais! Dei umas cagadas monstruosas, véi! Monstruosa mesmo! Vídeo de amanhã eu vou mostrar essas armas heróicas aí! Vou jogar com todas! Então vocês fiquem ligados aí! Comenta aí pra mim o que você achou! Que armas que vocês estão tirando aí! Vocês estão conseguindo alguma coisa! E é nóis, mano! Valeu! Falou! Fui! Fui!